Vamos continuar nessa pauta de saúde porque a partir de amanhã, terça-feira, a Fundação Municipal de Saúde vai abrir um novo agendamento para vacinação contra a dengue aqui em Teresina. A coordenadora de imunização da Fundação Municipal de Saúde falou sobre o assunto. Será disponibilizada através de agendamento, entrando no site Vacina Teresina, que está disponível na página da Fundação Municipal de Saúde. E através dele você escolhe o local, o horário e a data mais conveniente. Reforçamos que a vacina contra a dengue está disponível para o público de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. E no momento da vacinação é necessário apresentar o comprovante de agendamento, CPF ou cartão do SUS, o cartão de vacina e o documento que comprove que é residente de Teresina.